Vou começar a filmar, viu? Vai, Vanessa, vamos pro cabelo. Adeus, tira o cabelo da testa. Ixi, agora é que eu vou pegar uma menina moça. Vou começar a gravar, então, tá? É, como se fosse. A gente tá no canto, ela falta um milho. Tiago! Você tá com o dedo na câmera aí, ó, perto. Vou tirar o dedo pra começar a gravar, viu? Um, dois... Vou começar a gravar. Ai, que mentira! Você quer que tira a foto também, né, Vanessa? Tira, vai estar aqui. Aperta na câmera. Se apertar no meio, tá raro de gravar. Olha lá no vídeo, eu gravo, mano. Ó! É a mesma, né? Ó! Tira 11. Ah, apertar na camerinha aqui, né? Ah, nossa! Vai aparecer a minha cara aqui do lado. Tiago! Não, na camerazinha. Tira a foto também. Ah, tirou. Pai, tá dando pra enxergar tudo aí? Tira a mão daí, da mãe, das coisas. Tá fazendo chifre, não sei, dessa mão. É, eu que tenho chifre. Vai, começa. Calma, gente. Começa. Parabéns! Olha o dedo na câmera. Tiago, vai lá perto do bolo, Cê. Vem aqui, Tiago. Vem aqui perto do bolo. Tu! Vai! Um... Parabéns! Parabéns! Não, peraí, peraí. Não, não, não. Não acabou, hein? Deixa eu... Não tava fazendo um bolo sem vela do menino? Não! Nossa, vai dar tempo. Vai dar parabéns e vai dar cedo aí do bós. Fala. Olha, olha, olha a montagem do Mateus. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Vai, manchelis. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Parabéns, Tiago. Deus abençoe. Deus abençoe. Qual que é? Parabéns pra Amada também, gente. É verdade. Parabéns, Madri. Vai mesmo, que eu sinto um parabéns dela. Ô, meu Deus. Mais um parabéns. Mais um, mais um, mais um. Tá bom, já. Tá bom. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra Amada. O Tiago pensava que o boleto era só dele, mas sem noção. Parabéns pra Amada. Parabéns pra Amada. Só pra Amada. Primeiro pedaço pra quem é o primeiro pedaço pra quem é o primeiro pedaço. Quem sabe. Nossa, mostra a mão pedindo já. Oi, tadinha, meu Deus do céu. Bota a mão, entendeu? Pra quem é o primeiro pedaço? Pra mim, claro. A mãozinha mais linda que ele tem. Amada. Eu quero esse pedaço aqui, ó. Eu pude ver. Eu pude ver. Ó, tá bom, velho. Tá no maior, né? É do meio, né? Tá lá, né? Quando sou velha, mas já cansei. Pra quem é o primeiro pedaço? O que é que você falou? Pra gente tá quando sou velha, mas já cansei. Não tô velha. Não sou velha. Primeiro pedaço? Obrigada, Thiago. Não, eu não precisava, velho. Rapaz. O bichão meio que veio... Morreu, gente. Tchau, Amada. É melhor comer. Então, como eu amo todos, eu ofereço meu primeiro pedaço para todos, tá bom? Não vale. Senhora, a outra aqui já tá comendo, já. Tchau, gente. Eu amo todos, gente. Eu dou o primeiro pedaço para todos. Tchau para todo mundo ali, ó, também. Tchau. Tchau, princesinha. Tchau. Tchau. Eu vou abrir a balada. Olha o bone. Ai, amiga. Deixa o pai comer isso. Vanessa, parece que não é de nariz dos outros, Vanessa. Já é pequeno? Isso é fruto, né, Renata? Tchau. Tchau.